De que cidade da Espanha você reside? Logroño La Rioja Logroño? Logroño La Rioja, o melhor lugar de vinho da Espanha Fica a quantas horas de Madrid? De Madrid a 4 horas e 15 minutos A Helena, ela fez algo inusitado Ela pegou um avião lá na Espanha Eu não sabia que ela vinha falar comigo Ela pegou um avião, desceu no aeroporto de Guarulhos em São Paulo Chegou na porta da minha casa E foi bem recebida? Muito bem recebida Ela se portou muito bem Eu vim perturbar ele Mas ele foi muito calmo Consegui, me ajudou Deixou as coisas para tentar atendermos A loja está muito louca Mas essa loucura Eu chamo isso de fé Eu chamo realmente de fé Olha, as vezes a pessoa está tão perto E ela fala assim Será que eu vou? Quantas horas de viagem você teve até chegar aqui a São Paulo? Doze Doze horas? Doze E esse é quase direto É um pouquinho mais Porque a vezes até 40, 35 horas Eu peguei de doze Olha, só para você entender A força Isso é fé Ela veio porque sentiu que os orixás poderiam de fato auxiliar Ela está feliz de ter feito os trabalhos Eu sou contenta Contenta de estar aqui Porque eu sei que isso me vai llenar Eu sei que vai ser diferente Estou muito contenta E muito agradecida Porque não pensei que você me ia levar a conhecer aqui É um regalo para mim Eu fico muito feliz E quero dizer a você que também Ela é natural da Bolívia E há quantos anos mora na Espanha? Quatorze Quatorze anos Tem uma vida toda estruturada na Espanha Nós temos muitos amigos Muitas pessoas que nos acompanham Nessa energia Da Europa E não é só ela Já aconteceram outras e outras vezes Pessoas que saem do seu país Chegam na nossa casa A gente faz de tudo para poder dar apoio Eu fico feliz em poder auxiliar Eu tenho zumbi, pesouro Chefe dos tupis Sou tupinambá Tenho zeres, caboclo boiadeiro, mãos de cura Morubixabas, cocares, arco-íris, arabatanas, curares Flechas e altares A velocidade da luz O escuro da mata escura O breu Silêncio A espera Eu tenho Jesus Maria e José Todos os pagés em minha companhia O menino Deus Brinca e dorme nos meus sonhos O poeta me contou Não mexe, não mexe comigo Que eu não ando só Eu não ando só Eu não ando só Eu não ando só Não misturo, não me dobro A rainha do mar anda de mãos dadas comigo Ensina o baile das ondas e canta, canta, canta pra mim É do ouro de Oxum Brinco de ser humano Traço o cruzeiro do sul com a tocha da fogueira de João Menino Rezo com as três marias Vou além Me recolho no esplendor das nebulosas Descanso nos vales, montanhas Durmo na forja de algum Mergulho no calor da lava dos vulcões Corpo vivo de Xangô Não ando no breu Nem ando na treva Não ando no breu Nem ando na treva É por onde eu vou Que o santo me leva É por onde eu vou Que o santo me leva Não ando no breu Nem ando na treva Não ando no breu Nem ando na treva É por onde eu vou Que o santo me leva É por onde eu vou Que o santo me leva Medo não me alcança No deserto me acho Faço cobra morder o rabo Escorpião vira pirilampo Meus pés recebem bálsamos Unguentos suaves das mãos de Maria Irmã de Marta e Lázaro No oásis de Betânia Pensou que ando só Atente ao tempo Não começa nem termina É nunca e sempre É tempo de reparar Na balança do nobre cobre Que o rei equilibra Fulmina o injusto Deixa nua a justiça Eu não provo do teu fé Eu não piso no teu chão E pra onde você for Não leva meu nome não E pra onde você for Não leva meu nome não Eu não provo do teu fé Eu não piso no teu chão Pra onde você for Não leva meu nome não Não leva meu nome não Onde vai valente Você secou Seus olhos insônias secaram Não vem brotar a relva Que cresce livre, verde Longe da tua cegueira Seus ouvidos se fecharam Qualquer música, qualquer som Nem o bem, nem o mal Penso em ti Ninguém te escolhe Você pisa na terra Mas não a sente Apenas pisa Apenas vaga Sobre o planeta E já nem ouve As teclas do teu piano Você está tão mirrado Que nem o diabo Te ambiciona Não tem alma